Ele fez ataque Tem um minuto, Laércio Tem um minuto, Laércio Lá atrás, Laércio Tem um minuto Bora, Lucão Bora, Lucão Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Presta um lucro pra gente aí Bora, olha Vem lá Bora, vai lá Bora, não Bora, vai lá Vem lá Vem lá Vem lá Obrigado, senhoras e senhores.